Mas olha só o que está atravessando o rio, acredito eu que seja até um espinossauro, se bem que eu não estou enxergando nenhuma vela atrás, então eu acho que pode ser um tiranossauro rex completamente adulto. Sorte nossa que a gente está aqui bem no alto, bem longe dele, avistando toda essa imensidão, muito bom né galera, vamos sair daqui então, vamos dar uma voltinha aqui, vamos tentar encontrar, claro, obviamente, algo para nós né, é óbvio, vamos ver, de repente a gente pode caçar né, alguma coisa, até porque eu vou ficar com fome daqui a pouquinho. O bom é que aqui camufla a gente bem, só vou ter que encontrar um local aqui, para a gente poder fazer a volta, acho que por aqui ó, vamos adentrar ali no meio da floresta, aí eu vou pela esquerda e desço, eu acho que dá para descer pelo menos, mas vamos encontrar aqui alguma coisa para a gente, tomara que seja um filhotinho até, para a gente poder caçar, já que a gente é pequenininho, então é complicado a gente tentar pegar alguma coisa muito grande, só se a gente quisesse incomodar, ou de repente, caso encontrar tipo um Triceratops e um carnívoro, a gente trazer o carnívoro para o Triceratops e o Triceratops eliminar para a gente, dá para fazer isso né, se for adulto. Como será que os grandes gênios da humanidade se tornaram gênios? Opa, estou ficando cansado já, mas tudo bem, vou dar mais uma corridinha aqui, aí, eita nossa, olha o tanto que eu vou ter que correr velho, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, vamos indo, só ir por aqui ó. Eu acabei de escutar um outro Deinônico por aqui, então vou ter que ficar atento, porque ele pode querer caçar a gente, mas eu estou procurando lagartinho também, eu acho que por aqui, pode ser que tenha. Eu estou indo bem na manha, porque como eu escutei o barulho, eu tenho que ficar atento, né, para não sair correndo e dar de cara com o inimigo. Vamos lá, são tudo meio territoriais aqui, e também a gente não passar correndo pela comida, eu estou correndo aqui, mas é só para me afastar um pouco. Como eu falei, não quero correr muito para não perder de vista a nossa comida ou dar de cara com algum predador. Olha só o que eu acabei de encontrar, um Celophis adulto, eu não sei se é complicado a gente atacar ele, mas eu já estou ficando com fome. É, seu correndo, ó, fugiu. Ih, ele está com medo, está entrando na água ali, ó. Ah, sai para lá então, já mandei um grito para ele, vamos chegar aqui e tomar água também. Olha, ele está indo embora, né, não tem muito o que fazer. Infelizmente não vai dar para atacar ele dentro da água. Olha lá, aquilo é um Quetzel, velho. É um Quetzel ou um piteiro lá em cima? Dá para a gente se aproximar para ver. Caraca, eu achei que era um drone, mas não é. Beleza, vamos sair correndo, vamos deixar esse Celophis aí, já que infelizmente não tem como caçar ele, até porque ele é um pouquinho grande também, né. É meio complicado. Hum, difícil, muito difícil. Olha só ali correndo, tem um filhote de Celophis. Vamos pegar ele, perfeito para nós. Saiu correndo a toda velocidade, mas eu vou pegar. Toma, consegui. Mais uma mordida. Aí, eliminei. Perfeito. Vamos pegar ele. Aê! Peguei aqui com a boca, saca só. E tem um espinossauro ali, ó. E parece que é meio filhote o espinossauro. Não é completamente adulto. Ó, girando aqui em volta dele. Tá, não vou incomodar o cara, né. E eu vi que tinha o piteiro ou o Quetzel, sei lá. Aquele réptil voador, ele foi para aquela direção, mas eu não vou ir lá. Vamos devorar aqui. Colocar no chão e me alimentar já. Perfeito. Começamos bem já. Opa, escutei um grito. Tô muito tenso, gente. Muito. Vamos lá. Vocês ouviram? Eu acho que é desses répteis voadores aí. Muito bom. Na moral, de repente, esse filhotinho era daquela mãe perdida lá. Tá passando algo aqui. Ó lá. Caraca, velho. Nossa, pelo tamanho parece um Quetzel, mas eu acho que é um piteira. Acho que é um piteira mesmo. Vamos se afastar desse bicho. Ó, o espino já gritou aqui. É capaz do bicho querer pegar a gente, né. Parece que ele tá voando aqui por volta. Pelo menos passou em cima de nós. Vamos tentar encontrar mais alguns outros selofs por aqui. Retiro que eu falei. Não é um piteira. É um Quetzel de fato agora. Temos confirmado 100%. Saca só a cabecinha, a envergadura do menino. Tá passando bem em cima de nós aqui. Eu acho que ele não vai atacar. Provavelmente não. Ó o tamanho do cara. Parece um avião, velho. Vamos sair correndo antes que ele decida atacar nós. Eu já me afastei bastante daquele espinossauro. O que é muito bom. Assim, tiramos a possibilidade dele querer me atacar. E sério, na moral, eu fico escutando selofs toda hora também. Só que, infelizmente, não consigo encontrá-los porque são pequenininhos. Mas aquele lá a gente deu sorte que ele tava em campo aberto aqui. Aí deu pra pegar ele na corrida. Eu acho até que foram duas mordidas somente pra gente conseguir eliminá-lo. E pelo menos conseguiu ali encher minha barriga um pouco. Ai, eu tive uma ideia, galera. Eu acho que eu vou pegar esses galinhos aqui, ó. E de repente a gente pode fazer um ninho. Né? Uma casinha pra nós. Tipo, juntar tudo no mesmo lugar aqui, ó. Pronto. E aí... Eita, nossa. Eita, ó o vento. Ó o vento. É, não vai dar certo. O vento não vai deixar. Então, bora. Eu decidi sair daquele local já que tinha bastante espinossauro e quetzal passando. E... Eu tô aqui no meio da floresta tentando caçar mais celofs, obviamente. Porque eu escutei. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar subir numa árvore até. Acho que essa aqui a gente consegue. Vamos lá. Só pegar aqui um ângulo. E... Foi. Ah, não consegui, galera. Ha, ha. Tá, não tem problema. Acho que é porque eu cansei aqui, ó. Vamos deitar um pouquinho. E eu tô escutando o celof, sério. Agora é bem baixinho aqui pra trás. Mas o outro que eu escutei foi pra cá, ó. Vocês ouviram isso? Foi basicamente do meu lado? Só que eu acho que são os filhotinhos. É porque eu não enxergo. Tá muito difícil. Agora imagina ali a noite. Aí sim que eu não vou ver nada. Bom, vamos se levantar aqui. E sair correndo. Vamos por aqui, ó. Eu vou tentar... Não, sério. Eu tenho que tentar subir numa árvore. Aqui. Perfeito. Subindo. Aê, ó. Estamos aqui no alto agora. E vamos ver se dá pra enxergar algo daqui. Olha, eu só escuto. Ó, de novo. Fui ali naquela direção. Era onde eu tinha escutado antes. Ó lá um Triceratops lá, ó. Tá enxergando? Tá vindo pra cá. Perfeito. Vamos descer. Aí, pronto. Descendo aqui. Vamos correr agora em direção àquele Triceratops. Olha só aqui o Triceratops. Opa! Tinha o Celophus ali também que saiu correndo. Ó o Traikzão. Vamos morder o Celophus e sair correndo. Ali, ó. Tá fugindo de nós. Na moral, o cara tá... O cara é bem maior que eu. Ou ele não me viu? Acho que ele não me viu ainda. Não, ele tá fugindo mesmo. Ó lá. Toma. Morde. Nossa, dei mordida nele. Ai, ai, ai. Ele vai vir? Caraca, uma batalha frenética aqui contra o Celophus. Toma. Morde. Aí, ó. Não. Foi eliminado. Tô mordendo ele. Toma. Aí. Peguei. Tô mordendo. Eu não sei se eu tô... Minha vida ali. Caraca, eu tô... Ah, ele tá fugindo. Ele tá machucado. Aí. Vou morder. Quase. Não, volta aqui, Celophus. Volta. Ah, parou. Ah, ele tá sangrando bastante. Ele tá parando porque ele tá cansando demais. Aí, ó. Morde. Morri. Eliminei. Aê, galera. Muito bom. E peguei um pedaço dele ainda. Perfeito. Vamos comer. Aê, galera. Temos alimento agora. Só que, infelizmente, eu tô sangrando. Então, eu vou ter que deitar aqui do lado da carcaça. Muito bom. E com essa caça, dessa batalha, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. Eu vou ficar recuperando aqui. Daqui a pouco vai passar o sangramento e a gente provavelmente vai sobreviver. Eu espero. O Trike passou do lado ali. Eu achei que o Trike até ia querer me atacar. Daí eu ia utilizar o Trike pra atacar o Celophus. Mas não precisou. Foi uma batalha franca aqui, mano a mano. E conseguimos sair vivos. E tô escutando mais Celophus aqui em volta. Mas, muito é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Valeu a todos. Não se esqueça aí de entrar na loja do canal. É só você procurar por loja ou entrar aí no link da descrição. E também ser membro aqui do canal. Tá tudo aí embaixo. Valeu e foi. Até mais. Ah, e eu só retornei aqui pra mostrar que a gente não faleceu. Estamos recuperando a vida agora. Ah, eu falei? Confia aqui na caldo pai. Já tá ficando de noite também. Da onde veio esse tiranossauro rex, maluco? Valeu, falou. Não pode ficar com a carcaça. Agora sim. Tchau. Tchau. Tchau!